Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E, curiosidade, dessa vez estou aqui com o meu Batmóvel. Manos, às vezes é tão da hora jogar de Batmóvel porque não precisa se preocupar com o Decalc, tá ligado? Nem com Roda, Boost, não que seja bom, né? Porque seria legal customizar, mas, né? Não precisa ficar se preocupando com isso. Enfim, hoje estou com ele aqui para fazer uma partidinha contra os bots e vamos ver no que vai dar, né? Faz tempo já que eu não jogo com meus inimigos bots, então assim que eu colocar aqui a partidinha eu volto com vocês. Vamos lá então, manos, eu já vou entrar no time azul, né? Automaticamente, o time blue. Vamos lá, eu coloquei vários Mutators, como dá para ver no canto, bola rápida, é o cubo, tá? Eu coloquei um cubo, porém, dessa vez não é aquele cubo que eu já tinha colocado uma vez. Agora eu coloquei uma recarga de boost, mano. Tipo, no rápido, tá ligado? Isso vai me ajudar um pouquinho, não queria falar nada, mas vai ajudar. Então, deixar a partida um pouco mais easy, né? Entre aspas, porque os bots com o Rumble e o cubo é tenso. Olha só, tem o Rex, o Iceman, o Khan e o Maverick. Conheço esses caras, hein? Questão de... Meu Deus, mano. Tá vendo? Eu não sei... Eu não sei como que eu irei vencer com o cubo. Porque o cubo, assim como os bots, são totalmente aleatórios. Ah, eu coloquei... Beleza. Eu coloquei o Friendly Fire também. Aí os bots podem se explodir, assim como ocorreu a aliança. Ok, tirei do bot. Cubinho... Tá rápido. Não, bot. Eu ia... Eu ia pegar com o meu espinho. Embush. Meu Deus, velho. Não tem como tirar esse poder, né? Deveia ter como. Gol. Não. Não! Não dá! Não dá! Ah, mano, tá zoando, velho. Sai do que que off todo bugado. Não deu. Meu Deus. Espinho de novo. Aqui dá pra... Tentar a jogadinha. Não, aqui eu vou... Nossa, se a bola não entra, velho. Nossa. Aí, não foi. O bot meteu o bicudo ali. A bola não entrou. Sai. Nossa, que balaço eu dei nela. Ah, eu quis pegar no cantinho do cubo. Cai bem de leve esse pro gol. Sai. Vai, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, o que eu fiz, mano? Meti a bicuda do ano. Vai lá. Hum. Ó, o Iceman. Tá brabo. Tá brabo, garoto. Não, 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 não. Ok. O Iceman tirou pra mim. Sai daqui. Sai daqui. É o Tex ou é o Rex? É o Rex, mano. Tem o Tex também, de vez em quando. Tem o Tex e o Rex. Não, não, não. Ah, quase, mano. Full call. Olha, olha, olha esse bot. Olha esse bot. Quem que é? É o Khan. Nossa, fui olhar o nome do bot. É o Khan. Meu Deus. Me deu raiva do Khan. Não porque foi ele que... Nem foi ele que me chutou, né? Mas porque eu falei o nome dele. Logo depois eu fui chutado. Então... Automaticamente... O cara pegou meu boost. Rex, Rex. Não, eu congelei, mano. Troll. Threat Hard. Threat Hard total. Não, aqui é assim, mano. Cubo e bot não pode dar barda, não. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui o Furacation. O Catrination. Ah, congelou aí. Ó, quero ver quem chegar perto da bola. Não vai, não vai. Tem o meu Catrina aqui protegendo. Meu Catrina aqui de guarda. Nossa, acertar cubo, mano, é uma missão quase impossível. Sai. Isso aí, já explodou o bot. Nossa, na caída já explodou o outro. Nossa senhora. Quem defendesse isso? Aí era God. Nossa, dois bots lançaram poder depois de mim. Aqui. Ah, não. Gol contra. Eu vou fazer gol contra. Não. Errou. Sai. É a fúria do Batmóvel. É a fúria do Batmóvel aqui. Sem brincadeira com os bots. Ah, chutei o cara errado. Era pra chutar o Tex. O Rex, quer dizer, por que eu tô falando Tex? Sai. Pega a boost. Não. Não. Que golaço do Kahn, mano. Ele fez dois gols, velho. Toma cuidado com esse cara aí. Meu Deus. Sai, Kahn. Não, 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 não. Chutei sem querer. Tava olhando o Kahn. Sai, bolinha. Negócio é dar bicuda, mano. Nossa, foi driblado. Foi driblado. Ok. Aí, atirei do bote. Isolou meu boost. Não. Não. Bolinha, vem, vem. Vem, vem. Não. Pra que isso? Ah, não quicou, velho. Aí o Kubo trollou. Vai na bola, Maverick. Vai lá, Maverick. Ah, Maverick do céu. Sai. Gol. Nossa. Ah, Kubo. Quase que ia falar que eu te amo. Aí tu vai pra fora, Kubo. Aí não. 3x3. Tá pegado. Tá pegado, cara. O bote tá... Gol contra. O que que tá acontecendo? Sai. É o team play de Tarzan. Vem, 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 vem. Nossa senhora, mano. Se falar que não foi golaço, mentiu. Aí o bote tá errado, né? Nossa senhora. Quase que eu errei a bola do meio. Na real, eu errei, né? Eu consegui o bloco no chute do cara. Tirar aqui dele. Tirar do outro. Voltar e me transportar aqui com o cara. Só pra tomar o gol. Me... Me... Nossa, try hard aí. Não, tá suando, cão. Não, o cara tinha o poder certo na hora certa. O bote tá ganhando. Aí não dá. Aí não dá pra ser feliz, não. Que, mano? O bote acertou... Se ele faz esse dunk, eu paro a gravação nesse instante. De novo, véi? Ok, tirei dos bot. Mano, não tem como, véi. Automaticamente... Com pistola quando eu tô jogando com o bot. Não, troli. Usei o melhor poder na hora errada. Nossa senhora. Quase que eu tomei o gol. O poder do chutão, manos... É o melhor que tem, assim. O cubo, obviamente. Porque o cubo é troll. Ou o espinho, né? O espinho também é bom. Só que... O espinho é ruim contra os bots, porque... Eles ficam me chutando e trollando aí. Ah, o que foi isso? Acaba tem o gelo. Nossa senhora. Gelo mais inútil que tudo. Vem, vem, bolinha. Não. De novo, não. Ah, véi. De novo, não. Sai, bola. Ó, tô com o desentupidor. Ah, eu tentei fazer uma jogada, mas o cubo não colabora. Mentira, né? Eu que errei mesmo. Voltar aqui, pegar o bui. Meu Deus do céu, véi. Sai, bola. Ah, não. Nossa. Ah, mano. Não deu certo. Não deu... Ah, agora é a minha chance. Vem, bush. Toquei. Não, não entrou. Não, tá trolando. Tá trolando. Tá trolando. Errou. O que o bot fez, mano? Ah, não. Não é gol. Ah, não tem. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo, véi? Meu. A bola não entra. A bola agora tá me favorecendo. Vem. Ok, o bot me chutou. Entra. Entra, cubo. Entra, cubo. Entra, cubo. Não, não vai entrar. De novo, véi. Meu Deus, como irrita esse teletransporte. Aí eu pego ele. Sai. Sai, tu também. Ah, não, véi. Cubo trolando. Sai. Opa. Sai. Ah, espinho. Agora é a minha chance. Tenho que usar esse poder com a maior sabedoria que eu já tive na vida. Meu Deus, quase tomei o gol. Meu amigo. Não. O que que foi isso? Não. Alguém me explica esse golaço dos bots. Não, não, não. Que gol foi esse, mano? Ah, mano. Aí os bots apelaram. Aí. Aí não foi gol. Aí tá trolando, mano. Não, aquele gol lá foi muita mentira. O bot puxou o outro. Simplesmente completou lá com o ganchinho. Não, não, não. Claro, nunca vi. Claro, simplesmente nunca vi. Sai, bola. Ah, tá bom. Sim, sim, bot. Sim, sim. Meu nome é... Ah. Não dá, não dá, não dá. Não, aquele gol lá de teamplay. Não tem como. Meu Deus. Meu Deus. O cubo também favorece os bots. Fiquei em cima da linha. Ah. Eu congelei, mano. Funciona o gelo? Ok, o gelo. Tá. E v-match. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não, não mentira. Eu vou continuar só porque... Não dá, mano. Eu achei que a fúria do Batman ia funcionar. E eu achei que a fúria do Batman ia dar certo. Ah, não, mano. Meu pai amado. Nossa, essa bola não entra também. Nunca mais que entra, né? Sai, tu. Fiquei... Tô com raiva. Deixa eu... Não, 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 não. Ah, mano. Os bots são muito bons. Não dá. Não dá. Bot com cubo. Eu já tentei de tudo. Tentei invocar a fúria do Batman aqui. Mas não dá certo, mano. Eu não consigo ganhar os bots com o cubo. Olha quantos chutes que os bots deram. 12, 16, 18, mano. 18 chutes. Meu amigo. E fizeram 9 gols. Ainda que o cubo me ajudou um pouquinho. Não queria falar nada, mas até que me ajudou, né? Meu Deus, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Meu Deus. Os bots brincaram comigo nessa partida. A fúria do Batman não deu certo, não. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa esse like. Não custa nada. Me ajuda muito, beleza? É isso, galera. Valeu. E eu fui.